Olá, sejam todos muito bem-vindos. Doutor Cristiano, tema de hoje, 5 passos para um churrasco ideal no emagrecimento. Tem como emagrecer comendo churrasco? O churrasco é uma paixão nacional. Mas será que eu preciso deixar de comer churrasco para ficar magra? Churrasco pode? Nós vamos esclarecer para você. Então, ponto número 1 é entender o que é proteína. A proteína é um macronutriente, né, doutor Cristiano? É fundamental para a nossa saúde. É um dos três macronutrientes mais importantes, que é hidrato, proteína e gordura. E no churrasco nós temos os dois, então, dos mais importantes, a gordura e a proteína. Então, para começar, a gente já sai com um ponto positivo. Estamos consumindo dois dos macronutrientes que são construtores e energéticos. A proteína, ela constrói, né, é como se fossem os tijolinhos construtores. Constrói o nosso músculo, sem proteína a gente não tem massa magra. E a gordura, ela gera energia, ela dá saciedade. Então, o ponto número 1 é entender sobre isso. Dentro do ponto número 1, sabendo o que é uma proteína e sabendo da sua importância na saúde, nós sabemos que temos vários tipos de proteínas. Esses vários tipos de proteínas são carne bovina, carne suína, as aves, os peixes e os ovos. Você já parou para pensar que tem diferença entre as carnes? Porque as pessoas, doutor Cristiano, têm muita dúvida. Pode carne vermelha? Pode carne de porco? Tem muitos mitos sobre isso. Carne bovina é saudável? Aumenta colesterol? Eu posso consumir? Tenho que tirar gordurinha? É um grande mito dizer que carne não é boa para a saúde. Então, a história de que a carne é maléfica para a saúde surgiu com estudos mostrando que carne processada... E aí, olha só, mudou completamente. Nós não estamos falando mais de carne, estamos falando de carne processada. E aí, inclui-se salsichas, os frios, né? A carne processada, aquela carne que você vê na forma de um salame, de um presunto, de uma salsicha, essas carnes aumentavam a incidência de câncer nas pessoas e outras doenças crônicas ou crônico-degenerativas. Existem vários estudos apontando nessa direção e isso já é um ponto pacífico. Enquanto a isso, não tem dúvida que carne processada não é boa. Mas aqui nós estamos falando de carne. Infelizmente, eles colaram na carne natural, vamos dizer assim, não processada, o estigma da carne processada. Carne não é maléfica. Carne é um dos alimentos mais nutritivos de que se pode ter notícia. Mas como qualquer alimento, ele pode ser produzido de uma forma que seja saudável ou pode ser produzido de uma forma que não seja saudável. Carne é um alimento de extrema qualidade, riquíssimo nutricionalmente. Então nós reduzimos aqui a proteínas e gorduras, mas a carne possui uma série de nutrientes que vão muito além das proteínas e gorduras. Então ela também possui carmitina, elemento fundamental para a nossa geração de energia. Possui complexo B, que são um grupo de vitaminas também envolvidas com a nossa geração de energia. Dentro desse complexo B, possui a metilcobalamina, também conhecida como vitamina B12, fundamental para a multiplicação celular, reposição dos nossos tecidos, que eles têm que ser repostos diariamente. O nosso corpo, ele morre e renasce todo dia. As nossas células, elas são trocadas. Então para elas que sejam trocadas, é necessário gerar novas células. Essa vitamina é fundamental para isso. Ela tem grande quantidade na carne. O zinco, você encontra em grande quantidade na carne. O magnésio, minerais, cobalto, que está inclusive na metilcobalamina. Minerais fundamentais, vitaminas fundamentais. A própria, que é até usado como suplemento, a carnosina e um suplemento muito conhecido, que é a creatina, extraído da carne. A creatina é bom para os nossos músculos, porque o músculo tem muita creatina, precisa dela. E quando você come a carne, você está comendo o músculo de um animal. Então a creatina mesmo, que todo mundo usa de suplemento aí, você tem na carne. Então é uma gama gigantesca de nutrientes que a carne traz para nós. E dentro do processo de emagrecimento, ela atua diminuindo a fome, favorecendo a saciedade. Maravilha. E os pontos negativos da carne vermelha, doutor Cristiano, tem pontos negativos? Eu diria que os pontos negativos da carne vermelha estariam muito mais relacionados à forma como o animal foi criado. E não em relação à carne per si. Então, no geral, numa pessoa do dia a dia, que não tem nenhum problema específico, a carne é benéfica. A carne vai ter vários componentes nutricionais fundamentais para o nosso corpo. Ela é sacietógena. A gordura da carne também é boa. A carne está longe de ser um alimento maléfico. Agora, um animal criado em condições ruins, confinamento, em condições artificiais, pode gerar uma carne de qualidade não muito boa e que vai trazer componentes inflamatórios para o corpo. Mas a maioria do gado, hoje em dia, não é criado dessa forma. O gado é criado de forma solta, em pasto, pasto livre, com suplementação de ração. Essa carne é saudável. Essa carne é benéfica. E a gente tem que pensar antes de qualquer coisa. Em tudo na vida. Antes feito do que perfeito. Então, nós temos que focar naquilo que é prático do dia a dia. Se nós formos buscar um alimento perfeito, a gente não vai comer praticamente nada. Nem água a gente não bebe. Então, a gente tem que saber o que é praticado. E a carne, no geral, é saudável. Eu não diria que há contraindicações para a carne para a maioria das pessoas. É claro, em situações específicas, sempre existe contraindicação para tudo. Inclusive, para a carne. Mas, em geral, não. E lembrando que, para o emagrecimento, o que nós mais vemos são deficiências de proteína nas refeições. Como grande vilão da fome, da ansiedade. Porque as proteínas, por ter quantidade de gorduras, minerais, elas causam saciedade. Se você incluísse mais proteínas nas suas refeições, você sentiria muito menos fome. E assim, emagreceria. Exatamente. Muitas pessoas queixando aí, né? De compulsão alimentar. Mas por que... Qual um dos grandes causadores de compulsão alimentar? É você ingerir alimentos que não geram saciedade. Pelo contrário, geram mais fome. Porque tem alimentos que te dão saciedade e alimentos que te provocam mais fome. E a carne é um elemento que te dá saciedade. É um elemento que faz com que a digestão fique um pouco mais lenta. O que é bom. A gente não quer uma digestão acelerada. A digestão acelerada faz você ter fome toda hora. Você digere, cai para dentro do estômago. O alimento já está pré-digerido. E você absorve ele de uma forma repentina. Isso é a fórmula para ganhar peso. É a fórmula para ganhar gordura corporal. Para acumular gordura corporal. E aquela pessoa que come de 3 em 3 horas. Fica comendo compulsivamente. Não consegue passar mais do que 2, 3 horas em se alimentar. Porque ela não está comendo nada. Que causa verdadeira saciedade. Mas e a pessoa que tem ácido lúrico alterado. Mas então o médico fala. Está proibido carne vermelha. Será que a causa do ácido lúrico aumentado. É consumo de carne vermelha, doutor? Esse é outro mito absurdamente entranhado dentro da medicina. Infelizmente. A tal ponto que infelizmente a gente vê de rotina os colegas contraindicando carne vermelha para pessoas com ácido lúrico alto. Infelizmente isso denota um desconhecimento das verdadeiras causas do excesso de ácido lúrico no corpo. E eu posso garantir que nenhuma das causas que fazem a elevação de ácido lúrico no corpo tem a ver com o consumo de carne. Isso vem, nutre, de uma ideia equivocada. De que o ácido lúrico é um metabólito de um componente do DNA. E a carne, como qualquer alimento, tem células. É formada de células. Células musculares. E células de gordura. E toda célula tem DNA. Mas a célula da alface também tem DNA. A célula do arroz também tem DNA. Ou seja, qualquer alimento, virtualmente, excetuando-se os minerais. Porque o mineral é uma coisa inerte. Sal não tem célula. Sal é sal. É magnésio, é sódio, é cloro, é potássio. Mas excetuando os minerais, que é derivado de rocha, tudo que você come é vivo. Foi vivo um dia. E tem célula e consequentemente tem DNA. Por essa lógica, você não pode comer nada. E não é verdade isso. Quem está com o ácido úrico alto tem que parar de comer tudo. Incluindo carne. A carne não tem mais DNA do que tem uma maçã. A carne não tem mais DNA do que tem feijão. Então, é um equívoco absurdo. Vem da ideia equivocada de que esse ácido úrico alto é derivado do componente do DNA. E, na verdade, não é. O ácido úrico alto é derivado de um componente da molécula de energia do nosso corpo. Que, por coincidência, essa molécula de energia tem uma mini molécula lá dentro, como se fosse um tijolinho que forma ela, que é igual à molécula que tem no DNA, que a gente chama de ATP, essa molécula. ATP é a abreviação de adenosina trifosfato. E adenosina trifosfato tem uma molécula lá que a gente chama de adenina. E adenina também tem no DNA. É esse distúrbio do metabolismo energético e um desbalanço nessas moléculas de ATP e não do DNA que causa um ácido úrico elevado. Resumidamente, o ácido úrico elevado é causado por resistência insulínica. E a carne, dentro de um processo de tratamento de resistência insulínica, pode ser, inclusive, não só não é um vilão, como pode ser um auxiliar. Então, quem aí pensa que quem tem ácido úrico não pode comer carne, sinto de informar, isso é um equívoco, é uma desinformação. Quem estudar bioquímica, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, vai entender o absurdo dessa afirmação. Doutor Cristiano, aqui a gente vê muito, né? A pessoa que chega até nós com o ácido úrico alterado, normalmente ela nem come muita proteína. É o contrário. Ela não come um rasquinho no final de semana. É uma pessoa que não come proteína. Não come proteína. Essa pessoa consome muito carboidrato, muito açúcar. Então, quando a pessoa tá com ácido úrico elevado, quando você vai buscar a causa, a raiz, né? Não são as culinas. A raiz é a inflamação. A raiz está na resistência insulínica, no sobrepeso, na obesidade. 90% das vezes. Então, se você emagrece, desinflama, inclui vegetais, comida de verdade, exclui industrializados, aditivos alimentares. Você começa a emagrecer, desinflamar. Você começa a agir aonde que o doutor Cristiano tá falando. Nessas moléculas. E aí, você simplesmente fala pro paciente o seguinte. Estou com um diagnóstico de ácido úrico. Simplesmente, tira a carne vermelha e o feijão. Vai piorar. Vou tirar a carne vermelha e o feijão e vou continuar comendo o quê? Pão, arroz, macarrão, batata, açúcar, açúcar, açúcar e açúcar. Isso, sim, sobe muito o ácido úrico. Isso, sim, sobe muito o ácido úrico em excesso. A verdade é essa. Isso é tratar a raiz, né, doutor Cristiano? Então, o ácido úrico elevado, ele entra dentro da síndrome metabólica, que tem a ver com resistência ao hormônio chamado insulina. É um processo hormonal que leva a consequências metabólicas. E das consequências metabólicas que esse processo pode levar, ele pode causar hipertensão arterial, ele pode causar pré-diabetes ou mesmo diabetes branco, tipo 2. Ele pode causar ácido úrico alto, ele pode causar alterações no colesterol e no triglicérides. E também aumento de gordura corporal. Doutor Cristiano, a carne suína é considerada que faz mal pra saúde. Antigamente, as pessoas falavam que era proibido comer carne suína. A carne suína é ruim para a saúde mesmo, doutor Cristiano? Ou ela é uma proteína boa? Entre as proteínas disponíveis, é uma das melhores proteínas que uma pessoa pode consumir. É a carne de bobo, tá? Por quê? Porque a carne suína, primeiro que a maioria, a maior parte da produção de carne suína, é produzida de uma forma mais natural. Então, é muito mais fácil você ter uma carne suína de qualidade, por exemplo, do que outros tipos de carne, né? É uma carne nutritiva, é uma carne leve pra se comer, embora todo mundo ache que é uma carne gordurosa, mas, na verdade, é uma carne até leve, né? De digestão fácil e uma carne muito nutritiva. Então, a carne suína é uma carne de ótima qualidade. Maravilha. E o frango, doutor Cristiano? O frango, muita gente tem medo de consumir, que fala Nossa, o frango é cheio de hormônios. Será que eu como frango ou não? Preciso tirar a pelinha do frango? Como é que é, doutor? Hoje em dia, essa questão do frango tem sido melhorada muito. Realmente, houve uma época onde se usava muito suplemento no frango, né? Ainda existem frangos, é muito frango criado mesmo, na granja, confinado. Existe esse problema, sim. Eu não vou dizer que o frango é 100% criado, solto. Porque o ideal, pessoal, é a carne que é criada, um animal que é criado livre, comendo livremente. Então, aquele frango caipira é o melhor frango que você pode comer. E se você conseguir o frango caipira para comer, esse é o ideal. Então, esse é o melhor frango que você pode comer. Se você conseguir, dê preferência a ele, porque ele é criado de uma forma mais natural. Mas, se não for possível, o frango criado na granja também tem algumas ressalvas, mas eu digo sempre que é aquela história, antes feito do que perfeito. Então, é melhor você consumir, ter um aumento, um bom consumo de proteína animal na sua refeição, nas suas refeições do dia a dia, do que você, ah, não vou comer porque o frango é criado confinado e aí eu não vou comer proteína. Você está, na balança, você está perdendo quando você faz essa decisão. É verdade. Então, para quem, é claro, sempre digo aqui, para quem não é vegetariano, para quem não é vegano. Quem tem essa coisa, aí a gente nem está questionando aqui. Nós estamos falando para pessoas que querem comer carne, né? E a maioria, né? Então, para quem quer comer carne, a carne, seja a de frango, de granja ou frango caipira, que é melhor, ela vai te ajudar numa dieta, ela vai te ajudar numa alimentação saudável, ela vai te ajudar na saciedade, numa boa nutrição e não tem que tirar a pelinha do frango, não, tá? E não há necessidade de ter medo da gordura e ficar tirando toda e qualquer gordurinha que tem na carne, nem na carne de boi, nem na carne de porco, muito menos na carne de frango, que seria a pele. E a pele é uma das partes mais saborosas da carne do frango. A gente tem que entender, pessoal, que a carne sozinha, ela não tem muito sabor. Se você fizer uma carne e ela não tiver gordura nenhuma, você não vai sentir gosto. O que dá gosto para a carne é a gordura que vem nela. Por que as carnes mais gordurosas são as carnes mais saborosas? Por isso, né? Então, na hora que você tira a pele do frango, a carne fica sem gosto. Quando você tira a gordurinha da picanha, a gordurinha da carne, a carne fica sem graça. Pode e deve comer a carne que vem anexada. Agora, você viu que está com muita quantidade, está exagido, você tira o excesso, é óbvio, né? Lembrando que tudo que o doutor Cristiano está falando aqui, não são extremos. É a base do equilíbrio. Então, ter medo da gordura é péssimo. Gordura é um macronutriente fundamental. Não tem que ficar tirando a pelinha do frango, aquela gordurinha do meio da carne. Mas também não vá. Você comer um quilo de gordura que você vai engordar e prejudicar a sua saúde, porque é excesso. É o excesso. É o excesso. Hoje, muito mais do que exagerar, as pessoas têm medo. Então, é um medo excessivo. A pessoa fala assim, vou fazer um alimento só com um pouquinho de gordura. Não está errado. Agora, você precisa saber quais as gorduras que fazem bar bem e quais as gorduras que fazem mal. Doutor Cristiano, peixes, frutos do mar, são saudáveis? Os peixes e frutos do mar são saudáveis. Nós precisamos só ter um cuidado, porque infelizmente os mares hoje são contaminados com vários produtos. Metais pesados, produtos derivados de petróleo, porque infelizmente há vazamentos de petróleo em vários lugares do mundo. E nós devemos evitar um pouco peixes que são predadores. Peixes que comem outros peixes. Ou frutos do mar que comem outros frutos do mar. São peixes maiores ou frutos do mar maiores, muito grandes. Por quê? Quando o bicho come outro, ele acumula toxina que está no outro. Então, um peixe que come outros peixes, ele acumula todas as toxinas que aqueles peixinhos menores tinham. Mas quando você come um peixinho menor, a quantidade de toxina é bem menor. Porque ele não é um peixe que come outros peixes. Peixes menores, por exemplo, frutos do mar menores, camarão, mexilhão, vieira. Ou mesmo peixe, no caso, peixe sardinha. São alimentos muito saudáveis porque são alimentos ricos em iodo, que é um mineral que muitas vezes é escasso na maioria das pessoas. Na maioria das pessoas, principalmente em países ocidentais. Consome muito pouco iodo. E o iodo é muito presente nesses animais de vida marinha. E no caso desses frutos do mar e peixes marinhos, principalmente de águas frias e profundas, eles têm muito ômega 3. Ômega 3 é um tipo de gordura extremamente benéfica para o nosso corpo. É uma gordura anti-inflamatória. Ela é antiagregante plaquetário, ou seja, ela, vamos dizer assim, raleia o sangue. Tanto é que esses peixes que vivem em águas profundas e frias, eles têm muito ômega 3 exatamente para que o sangue deles não congele, não solidifique. Então o ômega 3, ele é um antiagregante plaquetário natural, ele é um anticoagulante natural, muito benéfico para o sistema cardiovascular e para várias doenças crônicas degenerativas que são derivadas da inflamação crônica subclínica. Ômega 3 é gordura do bem. Então esses peixes são muito bons. E além disso, por exemplo, os camarões e alguns frutos do mar, aquele vermelhinho que você vê neles, aqueles são pigmentos que são verdadeiras vitaminas para os nossos olhos, por exemplo. A astaxantina, a zeaxantina, que tem no plâncton marinho, a luteína, são suplementos excelentes para a nossa retina, por exemplo, para melhorar a visão, para a pele. Eles são ricos em nutrientes, muito importantes. Mas volto a frisar, ter preferência para peixes marinhos, primeira coisa, porque peixes de água doce, infelizmente, ou são criados em cativeiro comendo ração, normalmente não tem praticamente nada de ômega 3, porque eles comem ração, na ração não tem ômega 3. Então não tem de onde eles fabricaram, né? E eles vivem em lagos. E o mar, por mais contaminado que seja, ele dilui, né? Porque ele é gigantesco, o mar, né? Agora um lago, o maior que seja esse lago, ele é muito menor que o mar. Então quando você despeja esboto nesse lago, despeja produtos químicos, a chance de uma contaminação ali não ser diluída, e esses peixes estarem contaminados é maior. Então eu aconselho peixes marinhos, de preferência sardinha, salmão, a sardinha pode comer mais à vontade, a sardinha só faz bem, e frutos do mar, menores, não grandes frutos do mar, de um polvo, né? Que o polvo come outros peixes, eu também já não aconselharia tanto. Não quer dizer que você nunca possa comer um polvo, não quer dizer que você nunca possa comer uma tilápia, né? Uma tilápia, não é isso, pessoal. É vocês tendo conhecimento, vocês vão escolher, vocês vão saber o que é melhor que você pode comer de forma mais liberal, e o que você sabe que não é, pode não ser tão saudável assim quanto o outro, né? Então, claro que se a gente for escolher, pra cada vez que eu como uma tilápia, eu prefiro comer 10 vezes sardinha. Sardinha. 10 vezes eu como sardinha, eu não como tilápia. É assim que vai, você vai equilibrando a sua vida. Lembrando que a sardinha fresca é a melhor opção, né? Que é super fácil de fazer, mas pode consumir a sardinha em lata sim. Sempre que for comprar a sardinha em lata, compre ela em óleo, né? Que ela é conservada em óleo. E aí, quando você for consumir, você joga fora aquele óleo, porque a lata, ela libera metal pesado, que se conecta com o óleo que tá ali naquela sardinha. Você joga o óleo fora e pode consumir a sardinha normalmente, a sardinha em lata. Doutor Cristiano, então o passo 1 foi conhecer as proteínas e entender o que são cada uma delas. O passo 2, você já falou no primeiro, que é preciso tirar a gordurinha da carne, você já explicou sobre isso. E sobre um ponto importante, é o ponto do churrasco interfere na saúde? Então a carne bem queimadinha ou mais crua, carne crua pode? Carne queimada faz mal? O ponto da carne do churrasco muda o jogo ou não tem nada a ver? O churrasco, ele deve ser feito, mas não deve ser feito muito bem passado. A gente não aconselha mal passado, não é isso. Mas passado demais a ponto de gerar aquele queimadinho na carne, não é benéfico. É uma coisa que a gente chama de reação de mailar. É uma reação muito parecida com a reação que a glicose sanguínea faz dentro do corpo humano. Então, se a glicose alta no corpo humano promove reação de mailar, que a gente chama de produto final de glicação avançada, então esse produto final de glicação avançada é aquilo que um diabético produz no corpo dele, só por ter a glicose alta. Agora imagina quando você já ingere isso no alimento, pronto. Altamente danoso para o organismo. Ele promove um estresse oxidativo, que é um excesso de radicais livres no corpo. E radical livre em excesso causa, é como se fosse um processo de enferrujamento do corpo. Ele destrói as células, ele promove degeneração de tecidos saudáveis, promove inflamação e promove doenças crônico-degenerativas, incluindo câncer. Então, essa reação de mailar, que é aquele queimadinho, é extremamente danoso. O problema aí não é a carne, é a forma como ela foi preparada. Então, eu não aconselho carne muito bem passada, ou pode até ser bem passada, mas bem passada sem o queimadinho. E aí você tem uma carne saudável para você ingerir, para melhorar a sua saúde, para te nutrir de uma forma benéfica, fazer você ficar bem saciado, ajudar a controlar a compulsão alimentar, né, tudo e te nutrir. E carne crua, pode consumir, doutor Cristiano? A carne crua aí entramos num problema, que é a contaminação, tá? Aí a questão não é o fato da carne em si, mas é a contaminação. Então, se não é aconselhável, né, embora hoje nós tenhamos uma realidade muito diferente de décadas atrás, na produção das carnes, né, existe um controle sanitário muito maior, né, existe a vigilância sanitária, existe todo um aparato que faz com que a produção da carne seja muito mais higiênica, mas é sempre um risco você comer carne crua, não aconselho. Perfeito. Então, nem queimada nem crua, ela pode ficar bem passada. Pode ser bem passada. Mas aquele crocante, queimadinho que a gente adora, sabe? Aquele lá que dá esse problema aí, gente. Passo número três, entender os segredos. Eu posso comer de tudo e não engordar na prática. Quando? Eu reduzo essa questão de beliscar. A questão do churrasco, muito, é que você fica beliscando, às vezes, um dia inteiro, né, doutor? Então, o ponto número três é entender que o churrasco tem que ter hora de comer e hora de conversar, né? Pra que você aproveite de tudo. A questão não é não comer o churrasco. É entender que tem que mastigar, não comer o tempo inteiro, porque o belisca-belisca durante um dia inteiro é um problemão, né, doutor Cristiano? É, o beliscar é uma péssima ideia. A gente tem que entender como que nós fomos projetados pra viver. Então, o projeto do corpo humano é como se fosse uma máquina. Nós somos uma máquina, nós habitamos uma máquina. Então, nós temos que entender que o nosso corpo não foi projetado pra belisco. O nosso corpo foi projetado pra ter refeições com intervalos grandes sem refeições. É assim que o nosso corpo foi feito pra ser. Então, o beliscar, ele é uma péssima ideia pra qualquer pessoa e principalmente pra quem pensa em emagrecer. Quem quer emagrecer e belisca, por menos que você belisque. Vamos somar, mesmo que você belisque, mas que a soma dos beliscos que você come no dia seja poucas calorias. Mas, sinto te informar, você está preparando teu corpo pra engordar por menos calorias que tenham nesses beliscos. Perfeito. Então, essa história, por exemplo. Ah, eu não posso comer um arroz, um feijão, um pão de alho. Não, gente. Vocês podem comer. Mas tenha uma refeição no churrasco. Sabe? Não fica o dia inteiro beliscando. Eu pego uma castainha, eu pego um pão, eu pego um arroz, eu pego um pedacinho de carne. E ali eu fico, às vezes, dez, dez horas comendo o tempo todo. Então, eu não comi e depois deu intervalo. Então, esse ponto é que você vai dar pico de insulina o dia inteiro no teu organismo. Então, você vai armazenar mais gordura. E o ponto número dois, que é a sua digestão, formação de gases, distensão abdominal por não mastigar bem. Então, esse é o passo três. Doutor Cristiano, o quarto passo para um churrasco saudável, para emagrecer comendo churrasco, é o quê? O acompanhamento. Os acompanhamentos mudam o seu jogo. E aí, Nutri, um churrasco, qual o melhor acompanhamento, né? Os melhores acompanhamentos do churrasco sempre são um tipo de carboidrato. Então, você vai escolher um tipo de carboidrato. Ou uma maionese de batatas, ou uma abóbora ou batata assada junto ali com a carne, os legumes assados com a proteína. Fica muito gostoso. Batata doce dá muito certo. A abóbora acabou de chá também, fica muito bom. Ou então, um arroz com brócolis. Sempre acrescente ao seu arroz um vegetal. Um arroz com cenoura, um arroz com brócolis. Fica uma delícia. E você agrega fibras ao seu arroz. O pão de alho, para quem gosta. Ou a farofinha de bacon com couve, por exemplo. Essas são opções. A questão é você fazer todas essas opções. E comer em grande quantidade, todas elas juntos. Aí está o problema, né doutor? Você pode então escolher uma das opções. No meu ponto de vista, o que seria a melhor opção? Um feijão tropeiro seria uma boa opção. Que já é um carboidrato. O feijão já tem fibras. E já é mais completo. Uma única opção. Ou a farofa com bacon e couve. É uma boa opção. Usando a farinha de mandioca. Mas lembrando, é importante ter também fibras. E sempre consumir maior quantidade de fibras junto com carboidrato. As fibras é, por que não, uma saladona completa e bem bonita no seu churrasco. Um vinagrete. Ou então os legumes grelhados, né? Que fica uma delícia. Tomate, cebola, berinjela, abobrinha verde. Tudo fica muito gostoso grelhado. E interessante pensar nas entradas, né doutor Cristiano? Porque se as entradas já forem só batata frita, só carboidrato, você vai somar muito no seu churrasco. Então boas entradinhas para o churrasco são uma azeitona, um palitinho de vegetal. Ou então castanhas, se você quiser fazer entradas. Uma salada completa é a melhor entrada que pode existir. Então por que não no seu churrasco ter uma salada linda? De folhas, vegetais, bem colorida, com azeite. E a pessoa chega, ela já consome aquela salada com umas castanhas, né? Aí depois é a hora do almoço. Que tem um carboidrato, que tem as carnes, né? Que pode ser lá uma tulipinha, uma picanha, uma linguiça. Não tem problema, né doutor Cristiano? Não tem problema. É, mas que seja aquela proteína junto na refeição. Então os acompanhamentos. O queijo é uma ótima opção também de acompanhamento. Então o passo número 4, segredo, acompanhamento muda o jogo. Sempre tenha bons acompanhamentos. Cuidado com embutidos, com excesso de frituras, cuidado com excesso de carboidrato refinado. E ele vai te engordar, né? Porque soma. O passo 5 para o nosso churrasco saudável, os temperos. Por quê? Os temperos mudam o jogo. Você vai lá e compra uma proteína, faz a sua saladona, mas na carne você compra aquele sal que tem glutamato monossódico. Existe um sal grosso com glutamato monossódico. Ou então você tempera a carne suína ou a tulipinha com aqueles temperos prontos que tem glutamato monossódico. E aí você acaba com o seu churrasco. Por quê? Você adicionou o glutamato monossódico. Que retém líquido, que aumenta a fome. Quando você tempera com um sal, que na verdade não é um sal de verdade, né? Esses sal, alguns sais de churrasco infelizmente tem essa substância, glutamato monossódico. Você está colocando toxina no seu alimento. E toxinas que aumentam a ansiedade, que aumentam a depressão, que aumentam a compulsão alimentar. É tudo que você não quer. Depois desses 5 passos, aproveite o seu churrasco com qualidade. Porque é uma boa para o emagrecimento. Comer um bom churrasco com bons acompanhamentos emagrece. Ajuda muito a emagrecer. Porque te dá saciedade, tira a compulsão, é gostoso. E chega de ficar comendo coisas sem graças, né? Tome cuidado com os acompanhamentos. Pessoal, obrigada pela companhia. Se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para ser lembrados. Um beijo. Deus abençoe todas vocês. Fiquem com Deus.